Sou filho do ABC, nasci de São Bernardo do Campo, fui ajudante de usinagem, trabalhei com prensas de uma tonelada, mas queria mais. Em 98 iniciei meu curso técnico de laboratório clínico, foi uma grande mudança. Troquei a roupa suja de graxa pelo jaleco branco. Em 2004 fui estudar medicina em Cuba, hoje sou formado como doutor em ciências médicas e trabalho para o programa Mais Médicos no Brasil. Sou esposo brasileiro, frio do proletariado e não desisto nunca. Acredito que um homem para ser livre tem que ser sábio. Sou prova viva de que se não fosse presidente Lula, nada disso teria acontecido. Sou eternamente grato.